Voltamos com o terceiro e último bloco do programa de hoje, falando sobre viola, violeiro, projeto festival de viola que está sendo desenvolvido pelo violeiro Zé Landim. Você falou que você é marcineiro também. Você fabrica violão? Você já fabricou alguma vez o violão? Já, já. Eu fabrico violão, viola, cavaquinho. Você fabrica? Fabrico. Fabricava, né? Agora já está. É, e dá um som legal? Funciona do mesmo jeito dos outros? É, do mesmo jeito. Esse violão, essa viola aliás sua aí, ela custa quanto? Ela é Rosine. Chega a Rosine. Uma viola dessa na faixa de R$ 800, R$ 850. R$ 800. Tá, mas uma mais barata aí que o pessoal começar a tocar. Em Colatina, que é vizinho aqui, o caso de viola é muito boa a Rosine também, entendeu? E mais pequena que essa, né? Ela não é ativada, ela custa R$ 300. R$ 300. Aqui em Nova Venecia, que conta? A mais barata que tem aqui em Nova Venecia, parece que é R$ 550, parece. Mas tem qualidade com viola. Aqui na Local Móveis, o pessoal, na Local Música, né? Tá certo. Zé Landim, fala pra mim, pra afinar uma viola, tem duas cordas aí juntas? Elas são juntas no mesmo... Não, elas são diferentes. Isso aqui, aqui tem o nome, tem a Mi, tem a Sol, tem a Si, e assim vale. Cada corda viola tem uma afinação. Tá, o fato delas estarem juntas não significa que elas... Então, ela dá a mesma nota que dá essa aqui, a safinha dá também. Só que numa tonalidade mais alta. É, mais alta. Então é um agudo. Certo. Um agudo, né? Ele é um agudo, né? Aqui é só. Você toca violão também? Toco. Toca violão também. E você tinha uma dupla, né? Você participava do programa do Toninho Bil, sempre acompanhando o Caravana da Viola. Você já tocou na Caravana da Viola por aí afora? Já, toquei muito. Como é que funciona a Caravana da Viola? A Caravana da Viola, é... Apenas a gente reúne o Toninho Bil, né? Que é o apresentador lá, o locutor de lá. A gente forma o grupo, né? E a gente vai convidado para as festas, né? E aí, vocês não cobram também, né? Não cobram nada. A participação é mais por... A participação é por gostar mesmo. Por gostar. E, né? E quem era o parceiro seu? Quem é o parceiro? Era o Roberto Riguete. Roberto Riguete. Mas quando era muito longe, foi um time para a gente treinar. E aí, eu... E aí, eu passei a cantar com a Gripino. A Gripino e o Zelandinho? A Gripino e o Zelandinho. Aí nós cantamos uma música boa aí. Tá. E quando vocês participam, o povo que participa aqui, que vai assistir, canta junto com vocês? Tem alguns que cantam. É. Tem alguns que não cantam, não. Porque... Não sabe mesmo. Exatamente. Exatamente, mas faz para tomar uma cervejinha ali e a gente tocar, né? Tá, tá certo. É um belo de tempo. E você ainda tem participado de algumas apresentações? Tem. Eu participei, por último, na Carvalgada aqui, né? No dia 2 de outubro, né? Estive no encontro de violeiros em Vila Valera. É pouco tempo eu estive aqui na minha comunidade, que é o Daniel Combone. Isso junto com o pessoal da Carvalgada? Não sei se eu... Nem em Vila Valera eu fui com a Carvalgada. São quantos violeiros que participam da Carvalgada? Rapaz, eu acho que tem uns... Mas eu acho que é umas 12 duplas. 12 duplas? 24 violeiros, mais ou menos. Um violeiro, né? Que é o violeiro mesmo. Só tem eu, né? Que eu falo que sou violeiro, né? Eu, até o Rodriguinho, que é muito bom de ver. Um rapazinho com 17 anos, muito bom. Toco muito mais do que eu. É que você quer violeiro mesmo, né? Então quer dizer que não tem... Por que que você fala que alguns... Apenas alguns são violeiros? É porque quem não toca viola... Quem quer dar o nome? Viola, né? Viola, violeiro. Então se a viola é violeiro, eu considero o violeiro só o que toca viola, né? Toca viola, não. É, por exemplo, igual o Claudio Marco, que acontece ser... Todos os dois é violeiro. Você pode conhecer eles, né? Sim. A dupla. Rodriguinho é violeiro. Eu faço alguma coisa na viola também. Então são... Dessa turma toda de 24 pessoas que acompanham a Carvalgada da Viola... Essas eu acho que são 5 violeiros. 5 apenas é que tocam viola. O resto é violão. Roberto Riguete é muito bom de viola. Violão e cantador, né? Porque às vezes apenas um é violeiro e o outro só o cantador. Cantador e violonista, né? É. E... Enfim, você sempre tem participado da caravana e também tocado sozinho? É, eu sempre toco sozinho também e na caravana canto a viola. Eu fiquei uns tempos separados e cantei sozinho, né? Fiquei um bocado de barulho aí sozinho. Depois eu me lembro de agripina e começamos a cantar. Aí, graças a Deus, ela vai dando certo, né? Estou continuando. Tá. Você atualmente trabalha ainda como marceneiro? Rapaz, ainda estou trabalhando ainda. Está trabalhando ainda. Estou. Tem que trabalhar, né? Certo. Mesmo com dificuldade... Está esperando sair o benefício para você parar de vir. É muito perigoso trabalhar, por de vista, trabalhar numa máquina, né? É. É muito perigoso. Eu tenho que cuidar com meus dedos. É, porque eu tenho que cuidar com os dedos. Acabou a viola, né? Agora, Zé, para afinar uma viola, como é que se afina uma viola? A viola tem um diapasão. Eu tenho um diapasão. É uma pedra. Você conhece ela? Sim. Você conhece o diapasão? Eu já ouvi falar. Então, o diapasão mostra a letra. Você bate na corda aqui e vai apertando o nexí, né? Aí, quando chega naquela letra, dá sinal. Aí, sim, você já sabe o que está. Aí, você vai na outra. Você afina os pares ou primeiro uma pedra? Você vai afinar os pares. Aí, quando você aperta, você aperta isso aqui. Você aperta direto aqui, cede. Aí, você volta, torna a refazer a terra. Agora, nessas cantadas suas aí, que vocês vão para esses encontros aí, dá para levar uma sanfona também? Dá. Com certeza. É. Dá para levar. A viola e a sanfona, dá para casar junto? No forró, dá. É. No forró. Porque você pega a viola, que faz uns batucados na viola aqui, né? O cara responde na sanfona lá e a goela come em cima, né? É. O pessoal agita mesmo. É muito bom. Zé Landim, então quer dizer que a sua escola de viola começa agora em março? Se Deus quiser. Nós estamos no campo, começa em março. Em março. As inscrições começam quando? Eu estou acabando de organizar algumas coisas aí, os papéis que precisa, né? Para poder colocar o anúncio, né? Para o pessoal. Certo. Para procurar. Serão 20 vagas, então. São 20 vagas, né? E a duração vai ser de quanto tempo a escola? Rapaz, eu não... Assim, você fala assim, o período... O período de ensino. O terminado do ensino. Até terminar. De março até... Estou calculando seis meses. Seis meses. Seis meses. Vai ser a partir de março. Março todo. Março, abril, maio, junho, julho. E agosto você vai fazer o festival. O festival, se Deus quiser. Com participação, então, dos seus colegas, das caravanas. O mestre dos joveiros, a rapaziada que vai aprender com nós, né? Tá. E vocês também vão estar lá com nós lá. Tá certo. Tá certo. Zé, eu quero agradecer a sua participação e espero que dê tudo certo esse projeto seu. E que depois o Banco do Nordeste possa apoiar novamente e que o projeto siga em frente com você e toda a sua turma. E vocês junto com nós. Ajudar nós também lá, porque a gente ajuda vocês. Estaremos aí para apoiar esse projeto seu. E parabéns, mais uma vez, por ter ganho aí o prêmio do Ministério da Cultura, do Banco do Nordeste, projeto semiárido Mais Cultura. Nosso programa fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Zé, pela sua participação. Já marcando um novo encontro para o próximo programa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até o próximo programa. O meu Deus de amor e bondade peço que no livro do grande tormento, a fome e a guerra estão nos rondando e nos direcionando para o sublimento. Os poderes vão se agigantando e nos arrebanhando para o desalento. O mar da maldade está muito navegando para afragar o esquecimento.